consertar tudo ok os lobos já estavam machucados tá então não quero curar eles e já não pô de nível de novo e agora ela tem a opção aqui de escolher postura defensiva que da deflexão e se a unidade estiver em combate ganha mais um isso aqui diminui o dano o próximo dano sofrido em 70 por cento é considerado uma ação básica tá então não posso por exemplo fazer um ataque básico e depois utilizar isso aqui porque o ataque básico a ação básica só pode fazer uma por turno e temos essa sequência valorosa toda vez que um ataque acerta vários oponentes ganha um e essa aqui é interessante mas ela é muito situacional né e é muito situacional e essa aqui toda vez que eu entro em combate eu ganho então vou pegar essa aqui o duelo valoroso ok e apesar da jana ser um tanque eu poder usar a postura defensiva é dessa forma seria melhor né mas agora já foi agora já foi que ela já tá indo já em outro caminho já tá com 22 de constituição vou começar a dar para ela agora força de vontade para ela alcançar 15 pontos de força de vontade com 15 pontos de força de vontade durante a batalha lá essa unidade sobrevive a primeira vez que morrer em combate uma vez por encontro tá então ela ela não morre se ela morrer se ela morrer ela não morre e saquear tudo comidas show de bola para continuar vamos embora pegar pegar um peixe aqui e da continuidade eu acho que tinha mais um grupo de bandidos aqui em algum lugar e faz parte da Quest eu tô indo em direção a Quest aqui ó dá até para fazer uma emboscada vem cá filhão peguei vocês vacilando é seus acompanhantes emboscaram seus alvos e eles terão vantagem na luta lutar e ele tava com a caveirinha ali vocês viram né e faz parte lá da 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 Quest né seu enfrento direto lá eles chegam para reforçar eu acho que aqui vai ser fácil então não tem muito que ficar deixa eu ver quem é o primeiro aqui primeiro esse malandro aqui ó e depois é aquele outro malandro ali eu sempre prezo por deixar eles um pouco mais próximos uns dos outros e eu não tenho muito problema eu vou puxar para cá o Gabriel para cá e o chumo tá aqui tá cadê meu arqueiro o João aqui ó trocar o João com esse lobo que tá mais segura aqui e trazer agora eu tenho um javali e o lobo né um javali e o lobo de escudo escudo de carne e vem para cá e a Jana vem para cá eu acho que assim tá bom esse cara aqui é o primeiro a atacar deixa eu já travar ele com a Jana que aí eu já ganho um ponto né que eu tô com a passiva de duelo valoroso então já ganhou um pontinho já aqui ó pimba a lá já sobe um pontinho e aí eu posso utilizar já esse ponto aqui no no golpe enfraquecedor para esse cara já ficar mais fraco é mas eu acho que eu vou segurar vou segurar esse ponto aí envenenou já vem o outro malandro lá de trás perfeito beleza tô só anotando hein a Jana já perdeu toda a armadura e depois é o larápio lá em cima que é arqueiro ele não conseguia alcançar lá mesmo né o Gabriel eu não consigo engatar na batalha com aquele cara ali ó ele é arqueiro faltou um de movimento mas eu vou dar um ataque nele aqui ó bimba 14 em 14 é um bom dano passo o turno ele vai atacar o Gabriel provavelmente nossa me deu um disparo disparo brabo esse lobo vagabundo aí agora é a vez do Samuka que que eu posso fazer com o Samuka se eu parar do lado da Jana ali eu ganho mais um ponto só que eu não ataco né essa faquinha aqui não é legal essa faquinha vou ter que trocar a faquinha dele eu vou parar aqui e olha quase que eu passei por cima da armadilha olha o vacilo passar por aqui ó e passa por aqui é brincadeira é brincadeira comigo viu mano e agora vou parar aqui e perde vida direto tá sem perder a armadura eu até posso me esgueirar por trás mais deles ali dá um só que eu não queria gastar esse ponto eu vou segurar aqui ó vou dar uma segurada boa tá tá atacando tão brabo esses cara aqui tô tirando muito dano vem pra cá não vou nem poder atacar com chumo perdendo vários turnos à toa tava muito longe né os cara e olha que eu embosquei hein isso é porque é uma emboscada tá legal não vou nem conseguir ganhar o ponto aqui com o João porque não tem ninguém perto para ele consigo acertar que oito e sessenta e nove por cento de chance talvez acerte o lobo eu vou tentar beleza acertei ele só passar o turno vamos lá começando a nova rodada e agora vem aqui chumo vai fazer uma gracinha aqui no meio desses cara aqui vai entrar aqui aqui no meio primeiro você vai dar aquele giro bonito tome tome aí boa e agora você vai eu podia capturar né porque eu só preciso de dinheiro e eu tô com bastante comida agora mas se eu bater aqui eu mato os dois que não é mal negócio eu vou matar os dois que ainda tenho luta para ir lá na frente então toma nos dois e 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 ainda posso me movimentar para cá para dar uma segurada no movimento desse arqueiro aqui caso ele queira se movimentar lá para trás olha tá com essa boca e e agora o Gabriel vai segurar esse aqui não vai para lugar nenhum nossa que paulada hein toma dezoito passo turno Eita o lobo tá brabo bicho mas beleza o lobo segurou para mim acho que vou prender aquele lá que é esse outro aqui quem é que vai jogar primeiro é aquele lá mesmo que vai jogar acho que a chance de prender tá baixa eu descobri agora nem dá para aprender ainda tá com muita vida então vai morrer e toma Eita a bomba é a Jana rapaz é estão demoralizados não quero que eles continuam na luta não quero que ninguém fugir e fugir não segura o turno Samuca vem para cá e prende esse cara beleza show de bola saquear tudo ó achei perpétua e a faquinha de envenenamento eu tenho uma faquinha consertar tudo ok acabou minhas ferramentas ó matéria-prima só beleza só os lobos os lobos e o javali que estão machucados só já valia o meu pôr de nível vou mudar para o javali aqui mais força ou mais movimento plano de carreira mais força ok depois eu consigo diminuir o custo dele para mim de comida e quem mais opou Samuca aí agora o Samuca pode ser degolador estrategista ou envenenador o envenenamento ele é o seguinte ele cada nível do envenenamento aumenta em 5% a quantidade de vida que o cara perde do total da vida que o cara tem tá então por exemplo se o cara tem 100 de vida ele vai perder 5 de vida se ele tiver um envenenamento se ele tiver 2 ele vai perder 10 e assim por diante vai acumulando 5% tá então se eu tacar essa ampoula de veneno no meio de um monte de cara é eu já garanto que no final do turno eles vão perder 20% da vida e a área de 9 metros área de alcance só que se eu não me engano não vai muito não dá para ir tacar de muito longe e aqui estrategista é força começa os cara sair da batalha e tomar um ataque de oportunidade né na área e a área de 10 metros é uma bela de uma área cortina de fumaça e temos o degolador causa de 5 a 6 de dano ao alvo e na emboscada a empresa realiza dois ataques adicionais eu vou ir de degolador Ok deixa eu ver o que eu tenho aqui de faquinha aqui para trocar para ele vou distribuir os pontos aqui né coloquei ele de degolador e vou aumentar a destreza dele plano de carreira dois pontos de destreza olha lá quarentão tome tô gastando todo meu meu influência aqui ó mas tá bom tô melhorando os cara aí só ver aqui o Samuka essa faquinha não tá legal para ele fazer uma faquinha melhor ele equipa duas tá vendo na mão eu posso arremessar uma delas ó essa aqui é de corpo a corpo dá de 11 a 14 de dano o giro aqui do redemoinho não tá muito bom não eu vou ficar com essa faquinha normal depois eu vou acabar trocando ela olha o tanto de habilidade que o bichão tá agora brabíssimo quem mais tá aqui todo mundo armado prisioneiro beleza continuar pegar essa madeira eu tô longe da missão um pouco pelo visto tem mais ferro aqui ó tá precisando tem mais aqui que tem de item cheio de item na beira da estrada com freio quatro com freio caramba redio do velho Wilbur deve ter uma quest aí e tá aqui eu preciso descansar apesar que a missão é aqui em cima né que dá tempo de entrar lá antes de descansar só que eu vou ficar sem ferramentas eu acho melhor dar uma descansada antes eu tenho comida para dois dias vou dar descansada aqui peraí certo todo mundo trabalhando a Jana não tá na cozinha né ela não tá que eu tirei dela habilidade vou colocar ela aqui de volta ok para poder trabalhar aqui na cozinha vai diminuir o consumo de comida e o restante tá tudo ok eu acho né vamos lá botar os peixes na roda e as carne e os pão e dá para colocar as frutas logo que aí vai e um de com a carcaça aqui ó e tem que colocar uma cachaça junto que tem um lobo meu que é que é embriagado descansar beleza ao nível de frente procurado caindo quase zerado já e aí fez três ferramentas para mim o papel que tinha a Jana quer falar aqui ó é queria que meus pais me vissem agora teriam tanto orgulho de me ver combatendo com maestria aí agir dignamente e conhecer a melhoria com altivez né sugerido pelo Gabriel ganha mais 30 de influência é exibir-se exibir-se suas habilidades na frente do grupo ganha um ponto de aptidão Oi e celebrar obtém três e mais um de relacionamento com os três de felicidade né e mais um de relacionamento com os acompanhantes próximos acho que eu vou de exibir-se e ela ganhou um ponto que eu posso fazer o plano de carreira e colocar mais constituição não era força de vontade né bom era 15 que eu queria bom então com isso aqui eu chego a 15 já e pagar 10 vou colocar logo 2 né vai pagar 40 vou ficar com 10 só tá bom pronto agora sim todo mundo quente pelando e nas forja que não tem nada na parte aqui do explorador mais um ponto ó ganhei desbloqueio aqui o primeiro nível meu de mistério e sabedoria agora vai liberar conhecimento aqui ó desbloquear aí eu tenho um ponto aqui para gastar de conhecimento nessas skills aqui e liberei agora larápio em ciclopédia nesse competição já tinha liberado já e rastreadora gaste mil presas e aí aqui nós temos agora corrida resistente duração da corrida aumenta em 20% só um arranhão os acompanhantes com menor propensão a sofrer infelizmente se batalha vai ser interessante extinto animal os animais tem uma uma um alcance de agressão menor e desistem de perseguições mais rápidos aqui aqui é para o mapa mundi né ó esse aqui requer o extinto animal o larápio o assetismo a tropa come três menos de comida total interessante né o assetismo é custo de itens da guilda dos rastreadores reduz em 10% ainda nem abrir isso aqui exterminadores expurgar o ninho de rato também concede 50 de influência esse aqui é bem interessante porque depois a gente vai fazer bastante dinheiro com os ratos e as amostras de antros infectados obtidas de cada ninho de rato aumentam em um requer ter exterminadores eu acho que vou para exterminadores eu e apesar do assetismo ser muito bom é mas conta só para o total tá não é para cada um eu vou de exterminadores e pronto liberamos aí estamos nível 2 de alta de coisa que tem aqui mano para liberar de cada um desses aqui pensa que tudo e beleza vou ter que pagar o salário no próximo e bora bora para a batalha acho que agora estão enfraquecido o suficiente eu vou entrar com 2 pontos de valor tudo certo bora 3 malandro e 2 larápio recompensa 210 lutar se eu conseguir prender mais alguém aqui mas 2 se eu conseguir prender mais 2 é tá bom hein vamos ver como é que tá o mapa aqui o chumo tá sozinho aqui atrás tem dois aqui eles são os próximos eles são os próximos se eu mandar todo mundo para lá acho que dá bom viu eu tirar todo mundo dessa linha aqui ó trazer todo mundo para cá para trás os arqueiros não conseguem acertar que eles são os dois primeiros são os dois primeiros a jogar traz todo mundo para cá o lobo também mais alguém aqui não tem uma lança aqui para ser usada e por último joão que pode trocar com esse lobo aqui e tem uma pedra na frente aqui que não me deixa passar certo aí com dois pontos de valor acho que o melhor para começar acho que é o chumo porque eu já entro ali já faço o arrebento a jana tá de boi de piranha aqui né deixa eu ver até onde esse arqueiro aqui é malandro e aqui esse aqui não consegue me alcançar esse aqui eu acho que ele não me alcança 9 metros de distância não alcança não vai alcançar a a jana não então vou fazer o seguinte como já vai andar ali no meio já já vai fazer aquela festa vem para cá e já dá o giro papo um critô coisa linda em e agora já bate a nossa senhora sangramento é bom isso é ainda posso andar mas só vou passar o turno eu deveria ter andado tá não é bom ficar perto dos caras não porque aí pode atrapalhar um aliado ela tá vendo que eu queria que eles perdessem só o turno e agora é a vez da jana a jana também bate quando ela engatar no combate e ela vai ganhar um ponto então eu vou matar o de cima e batendo debaixo para engatar no combate com ele para engatar no combate precisa tá claro tá ali então eu preciso entrar aqui no meio eu acho que eu vou acertar o chumo deixa eu vir para cá para ver o que eu consigo fazer ó eu consigo bater nos dois aqui mas para eu entrar no combate eu preciso tá um passo para frente 50 cm para frente eu tô com medo de acertar o chumo é pior que eu acerto é porque eu acerto ou um ou outro né nessa posição que eu eu tô aqui e eu vou engatar na batalha com esse matar o de trás acho que é melhor aqui ó bato nesse aqui tome ganhei um ponto e agora apesar que eu sou obrigado a bater nele né viajei e é se eu gastar o ponto aí eu não vou ter o ponto para bater no próximo e também não posso escolher porque eu tô na batalha com ele quem é o próximo próximo é ele né né mas se eu matar também o outro é vai dar na mesma eu só posso matar esse aqui não tem o que fazer e toma e fica na sua aí maluco só passar o turno o que é da mãe e não colocou toda minha armadura e tá com sangramento bem fácil essa batalha aqui e é Gabriel e tem o Samuca o Samuca e quem é o próximo aqui é exatamente ela eu posso ir para lá e se eu terminar próximo de um aliado meu turno eu eu ganho um ponto né e é melhor o ponto é melhor engatar na batalha acho que é melhor engatar aqui ó eu posso arremessar a faca daqui ó foi só eu mato aquele larápio ali certo Oi e aí ainda posso dar um envenenamento nesse outro aqui ó e aí ele fica na batalha comigo ele está com um de envenenamento tá vendo ó 5% só da vida atual quanto mais acumula né a nuvem tóxica é boa por causa disso porque ela mantém os cara envenenado e vai somando dois de envenenamento por turno tá o veneno pode ser considerado bem forte tá no jogo você souber utilizar ele com sabedoria e dá para fazer uns combo legal com veneno é claro que aqui no começo não tem muito como mostrar isso né mas em algum momento se a série for para frente vai ter como mostrar sim e é beleza tá no combate ai caramba eu esqueci se eu sair daqui eu vou ter que perder esse ponto toda hora eu esqueço ele tá com quanto de vida 5 tá aí eu posso prender ele já né o João ainda não jogou mas ele também não alcança o Gabriel alcança aqui ó a chance vai ser baixa é 63 por cento ela errou perdi o turno e os lobos vão matar agora vai matar vai matar matou porco maldito e tá bom tem mais dois lá na frente mano é impressionante ele consegue ficar exatamente no lugar onde ele não consegue passar o turno do lado de alguém para ganhar o ponto ó como é que pode negócio desse nova rodada quem é o primeiro a jogar eu vou passar o turno do meu jogador menos importante para que esse larápio venha para cá ele vai ser obrigado a andar até aqui vai ser obrigado a se expor né então vou parar aqui ó eu vou ganhar o pontinho e vai lá vai ser obrigado a se expor e da mãe empurrou a jana e aí eu vou passar o turno agora com o samuca porque ele também vai ganhar um ponto e aí o outro vai ter que vir para cá também e aí todo mundo fica livre para bater aí ó certo agora eu tenho dois pontos para utilizar eu acredito que a jana mata aquele arqueiro de uma vez mas não é isso que eu quero quero só engatar no combate vamos ver quanto vai tirar aqui 12 vai ficar com menos de 50 por cento da vida ai matou não queria mais um queria mais um mais um mais um só aprender mais um só pelo menos vamos lá vou andar até aqui e depois o gabriel prende ele vou dar o giro aqui o turbilhão espero que não mate né beleza agora dá o ataque normal tá travado na luta e ficou com sete de vida eu não sei se dá de sete vai para lá bicho feio vamos ver se eu consigo prender ele aqui agora 54 por cento agora você acerta né gabriel errou de novo passar o turno tá bom tá bom tá bom os dois aqui já jogaram né nesse turno não não bate filha da mãe bicho maldito consertar tudo três peças exatamente que eu tenho é saquear tudo até deu bastante coisa ou duas roupas interessante hein consertar tudo aqui o joão o pô vamos ver aqui que o joão pode ser agora caçador mestre das feras filhas ou infantaria com o mestre das feras todos os animais aliados próximos ao alvo é ao alvo ou ataco com ataque de oportunidade e 12 metros de distância essa aqui é interessante eu tô com vários bichos e temos aqui infantaria mira em uma área específica realiza um ataque de oportunidade contra os três primeiros oponentes cruzando essa área o famoso corredor polonês né mas eu tenho que mirar primeiro é perigoso é tático né é bem tático essa essa infantaria aqui e caçador causa de oito a doze de dano ao alvo empurra dois metros para trás e infringe lentidão isso aqui é muito bom para evitar inimigos que tem muita mobilidade e isso aqui e o dano também tá bom vou pegar esse aqui caçador e aí se eu upar destreza ainda aumenta ele mais então vamos plano de carreira uma destreza e vai o dano vai de 10 a 14 agora pagar e quem é o próximo é o gabriel gabriel tá bravo hein o gabriel vamos colocar toda vez que acertar vários oponentes ou não não acho que eu vou de toda vez que engatar na batalha mesmo duelo e aí e aí ele pode ir para força essa habilidade aqui como é com força não é força mesmo plano de carreira mas eu não vou ter para pagar os dois custa 40 sacanagem né tá bom perdi aí um ponto de força à toa é você completou a missão libertar velho farol apresente seu emissário para receber sua recompensa e ainda entrei no farol que tem aqui para pegar tem um baú para abrir eu tenho aqui o gazua vamos lá essa muka mostra aí como é que faz é uma tranca só e não não aqui boa e existe XP comida aí eu gostei e agora falou minha língua e o que mais que eu encontrei aqui tá eu tenho que distribuir pontos eu tenho um ponto de conhecimento para ser distribuído por enquanto eu não vou usar não temos comida para dois dias e eu tenho que voltar hoje ainda para entregar o prisioneiro lá eu peguei um prisioneiro só certo agora é voltar para entregar o prisioneiro eu marcar o norte aqui não tô sendo procurado tecnicamente né não estou sendo procurado porque se eu tiver que alimentar essa galera aqui eu tenho um prisioneiro ainda para alimentar é ruim para caramba isso então então vamos voltar lá entregar o prisioneiro e passar na cidade para pegar os espólios talvez de fazer outra missão ó vou ter que pagar a galera hoje no próximo descanso vambora E aí 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 E aí